Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Gabriela Morita, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Válvulas Reguladoras de Pressão e Refrigeração Comercial, com o nosso colega Nilton da Silva. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos vocês e agradecemos a presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e em seguida temos informações adicionais sobre o tema. Em alguns casos, há links para download dos materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você pode deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião contínua de vendas. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Para finalizar alguns avisos gerais, assim que finalizar o webinar, por favor, responda a nossa pesquisa de satisfação, que estará visível na sua tela. Não se esqueçam também de fazer o download dos seus certificados de participação após o término. E agora eu passo a palavra ao Newton, para que ele possa seguir com a apresentação. Obrigado, Gabi. Oi, me escutam? Boa tarde, pessoal. Agradeço inicialmente a presença de todos em disponibilizar em seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre uma linha de produto que nós temos. Hoje o objetivo é abordar sobre a família de válvulas de controle de pressão para aplicações em refrigeração comercial. É importante lembrar que nós temos outras famílias de válvulas que também realizam controle de pressão para aplicação em refrigeração industrial e algumas outras. Mas o foco hoje vai ser realmente conversar sobre essa família com esse formato que vocês veem aqui na imagem da tela. Nós vamos falar sobre cinco válvulas que usam esse mesmo modelo, esse mesmo design e tentar dar uma visão um pouco diferente. Eu sei que é um tema muito difícil para algumas pessoas, muitas dúvidas, mas vamos procurar tentar simplificar o máximo possível a compreensão. Dando o segmento, basicamente, qual o objetivo desse tema específico, válvulas reguladoras de pressão? A gente sabe que para um critério que a gente tem um bom sistema de refrigeração, a gente tem aí no mínimo alguns pontos que estão listados aqui na tela. A gente precisa, primeiro, fazer um uso consciente dos componentes e aqui, estando na área de aplicação e suporte técnico, é onde eu enxergo que realmente nós temos a maior dificuldade. Muitas vezes nos deparamos com instalações ou sistemas que contém uma ou mais dessas válvulas, mas não está muito claro qual o objetivo dela lá. E se isso não estiver claro para a gente, dificilmente a gente vai conseguir dar uma manutenção própria ou resolver algum problema, solucionar algum problema lá existente. Também é muito importante que o selecionamento dos componentes seja correto e que tenha um ajuste correto. Um exemplo que eu posso colocar é, não adianta a gente ter num equipamento, por exemplo, um preço a status de alta, sendo que na hora de fazer o ajuste dele, eu deixo, de repente, um padrão de fábrica, né? Ou busco alguma tabelinha na internet. Esse ajuste que eu vou colocar, ele tem que estar relacionado com o meu equipamento. O que eu quero proteger? Que problema eu quero evitar? Então, tudo isso aqui tem que caminhar de mãos dadas. É óbvio, mas também importante que o componente esteja funcionando corretamente, né? Não esteja com nenhumas falhas e também as boas práticas em refrigeração, tá? Então, hoje, nessa abordagem sobre as reguladoras de pressão, eu vou focar principalmente nesses três primeiros itens, que é o uso consciente, aqui eu vou dedicar boa parte do tempo, vou falar alguma coisa sobre o selecionamento correto e também vou pôr boa parte do tempo, ênfase em como, qual é o ajuste correto, ok? Bem, primeiro ponto. Para que servem essas válvulas reguladoras de pressão ou controles de pressão? Em resumo, para evitar algum problema conhecido ou previsto de ocorrer em um equipamento ou uma instalação, ou também para garantir uma condição específica de pressão, tá? Então, basicamente, a necessidade dessas válvulas, ela vai surgir de um desses dois pontos. Um comentário, né, talvez básico, mas é sempre importante ressaltar, como na nossa audiência a gente tem um mix de pessoal de campo, pessoal de projeto, né, e de manutenção, muitas vezes quando a gente está fazendo um projeto de um equipamento, ou de uma câmara, ou de um sistema, a gente tem as chamadas condições de projeto, onde eu vou ter uma temperatura de evaporação escolhida, uma temperatura de condensação, né, e em cima disso é feito o dimensionamento dos componentes, sistemas, tubulação e tudo mais. Quando a gente vai para o campo, realmente o equipamento funcionando, o que a gente observa na grande maioria dos casos é que as pressões que estão ocorrendo em um determinado momento no meu equipamento, elas são diferentes da pressão de projeto, né, por quê? Porque nós temos muitas variações, são variações de carga térmica, variações da temperatura ambiente, né, são muitos parâmetros que estão atuando em cima do nosso sistema, então dificilmente ele vai ficar 100% do tempo naquela condição que foi utilizada para seleção e projeto do equipamento, tá, então isso é importante a gente ter consciência disso, e aí sim vai fazer muito sentido o uso dessas válvulas em algumas ocasiões. Bem, como funcionam essas válvulas, tá, e aqui eu estou falando de toda a família, eu não estou falando de um modelo específico, toda essa família de válvulas reguladoras de pressão. Em resumo, né, basicamente elas vão abrir ou fechar quando a pressão ou na entrada ou na saída da válvula estiverem ou acima ou abaixo de um valor que vai ser ajustado nessa válvula. Se a gente verificar as cinco válvulas que nós vamos discutir hoje, elas, todas elas, sem exceção, atuam dessa forma. Uma vai abrir quando a pressão na entrada estiver acima de um valor. A outra vai abrir quando a pressão na saída dela estiver abaixo de um valor. Então, todas essas combinações, basicamente, a gente vai ter aí nessa família de válvula. Mas esse resumo aqui, ele resume bem o comportamento de todas as válvulas, tá, a gente vai detalhar um pouquinho mais. Aqui nós temos um esquema de refrigeração, basicamente, né, onde a gente procurou colocar a maioria dessas válvulas. Não estão todas, mas nós temos aqui quatro dessas cinco válvulas. E aqui nós temos, basicamente, um compressor com condensador, dois evaporadores, representando aqui, no caso, por exemplo, dois balcões ou duas câmaras frigoríficas, né, com seus dispositivos de expansão e a parte de controle. E nós temos aqui, em destaque, né, quatro válvulas de controle de pressão com objetivos diferentes. Ok? Aqui eu criei uma tabela para servir para a consulta posterior, mas é um resumo também dessas cinco válvulas, né, então vendo elas, todas elas começam com KV, né, e depois a última letra é que vai diferenciar qual é a finalidade dela. Então, na primeira linha, nós temos a famosa KVP, que é uma válvula que me vai controlar a pressão de evaporação, tá? E aqui eu indico qual é o comportamento dela. Então, nesse caso, ela abre sempre que a pressão na entrada dessa válvula estiver acima do valor que foi ajustado, tá? Caso a pressão na entrada da válvula fique menor que a pressão ajustada, ela fecha, ela interrompe o fluxo de refrigerante, ok? Da mesma forma, nós temos as demais válvulas. Nós temos a KVL, que vai atuar na pressão de sucção, tá? E aqui a gente já nota uma diferença. A pressão que vai estar sendo olhada pela válvula, que realmente vai interferir no funcionamento dela, não é mais a pressão da entrada da válvula, como tinha na KVP, mas sim a pressão na saída da válvula KVL, tá? A terceira é a válvula reguladora de pressão de condensação, KVR, né? Ela sempre trabalha junto com uma outra válvula de pressão diferencial, a gente vai ver um pouquinho mais adiante nos detalhes, né? E ela também depende na pressão da entrada dessa válvula. Nós temos uma válvula que também existe, mas é pouco conhecida ou utilizada ainda aqui no Brasil, que é a KVD, que ela controla a pressão no tanque de líquido, ou no receiver, né? E aqui, novamente, ela atua em função da pressão que ocorre à saída da válvula. E por último, nós temos a KVC, que é uma válvula para controle de capacidade, ou também conhecida como bypass de gás quente. E ela também atua em função da pressão que ocorre à saída da válvula. Aqui, sem entrar, digamos assim, válvula uma a uma, né? A gente pode ver que todas elas têm, digamos assim, o mesmo shape, o mesmo design, o mesmo formato, né? Onde, basicamente, o corpo da válvula, ele tem um formato de L, né? E na parte superior, nós temos um parafuso, que é onde a gente vai ajustar qual a pressão que a válvula vai trabalhar como referência para abrir ou para fechar, né? Tem uma mola que vai exercer uma força, né? Sobre um conjunto móvel. E esse pistão, êmbolo, ele, na verdade, ele vai abrir ou fechar em maior ou menor grau em função de um equilíbrio de forças que vão atuar nesse êmbolo. Uma das forças é a regulagem que nós fazemos e a outra força que vai atuar é a pressão que está entrando na válvula. Então, quando a gente fala da entrada da válvula, a gente verifica, por exemplo, aqui na KVT, a entrada dela, a alimentação, é por essa parte inferior. Na válvula do lado, KVL, ela já vai ocorrer aqui na parte horizontal. Na KVR, novamente, é pela parte vertical inferior. KVT já na parte horizontal, ou seja, cada válvula vai variar, né? Por onde ocorre a entrada e a saída, né? E o comportamento dela, se vai abrir ou fechar em função da pressão que foi regulada aqui nesse dispositivo de cada uma das válvulas, ok? A ideia hoje não é ver uma a uma, realmente, todos os detalhes, né? Mas passar realmente, tentar simplificar, trazer uma ideia, uma visão mais comum de todas elas, para que facilite a nossa compreensão no campo. E a gente também pode observar que em algumas válvulas, nós temos um ponto para tomada de pressão. E qual o objetivo desse ponto de tomada de pressão? Nos auxiliar, né? Junto ali com o manômetro, né? E realmente ir realizando o ajuste da válvula e verificar o que está ocorrendo com a pressão, para garantir que a pressão que eu quero que ela esteja totalmente fechada, ou que comece a abrir, esteja coincidindo, né? Então, a gente vai situar aquela condição no equipamento e com o auxílio do manômetro, a gente vai realizar aqui o ajuste. Bem, a primeira válvula que nós vamos reconversar um pouquinho agora é a válvula reguladora de pressão, de pressão de evaporação, KVP. Essa válvula, basicamente, se a gente olhar aqui no esquema, na esquerda, ela é instalada antes da sucção do compressor entre o evaporador e o compressor. E aqui nós podemos ter algumas aplicações, tá? A aplicação que está exemplificada aqui nesse esquema fluxograma frigorífico é uma aplicação onde eu tenho, por exemplo, duas câmaras frigoríficas, onde eu quero ter temperaturas diferentes, aqui uma a zero grau, se eu até menos 20, porém elas estão ligadas a um mesmo compressor ou uma mesma unidade condensadora. Então, o que ocorre? Se eu não tiver essa válvula, né? E eu deixar o equipamento rodando, por exemplo, para menos 20, né? Toda a tubulação dessas duas câmaras que saem do evaporador para a sucção, ou seja, os evaporadores, eles vão estar sujeitos a uma pressão equivalente à temperatura de menos 20. Ou seja, eu não vou ter uma diferenciação de temperatura nos meus evaporadores. Então, qual seria a solução? Eu adiciono uma válvula KVP onde eu quero, com isso, eu quero evitar o problema de que essa primeira câmara trabalhe a menos 20. E eu quero manter o quê? Uma condição de pressão equivalente a zero graus, para que assim, com um único equipamento, eu consiga ter duas temperaturas diferentes. Essa é uma aplicação muito comum, muito usual, bem conhecida, né? Então, agora fazendo um link. Nessa aplicação, eu quero manter uma pressão equivalente a zero graus. Então, isso indica que, quando eu instalar essa válvula KVP, eu vou precisar fazer a regulagem dela para uma pressão equivalente a zero graus. E aí, qual vai ser o funcionamento dela? Se a pressão na entrada dela, ou seja, a pressão que está nesse meu primeiro evaporador, ela estiver acima da pressão que eu ajustei aqui no topo da válvula, a minha válvula vai abrir e vai dar passagem, ou seja, ela vai se comunicar com o compressor. Então, exemplo prático, eu ajustei a KVP para uma pressão correspondente a zero graus. Se essa temperatura aqui não estiver zero e estiver cinco graus, a válvula vai estar aberta em maior ou menor grau, mas ela vai estar dando alguma passagem de refrigerante. Você vai ter fluxo frigorífico de refrigerante pela válvula. Se ela estiver, por acaso, a menos um grau, a minha pressão de entrada vai estar menor que a pressão ajustada. Então, nesse caso, ela vai fechar totalmente. E daí, o que acontece? O compressor continua funcionando, tocando a câmara de menos 20. Essa válvula está fechada, o evaporador está funcionando, você está tendo carga térmica, e essa carga térmica vai acabar evaporando mais e fazendo com que a pressão no evaporador aumente. Quando atingir a pressão equivalente a zero graus, aí a válvula começa gradativamente a abrir. Então, ela vai modulando, tendo zero como referência. Zero para baixo, fechado. Zero para cima, aberto. O quanto aberto ela vai estar vai depender da distância que eu estou do zero. Bem próximo ao zero, ela está aberta pouco. Se eu estiver bem acima do zero, sei lá, 10, 5, ela vai estar aberta totalmente ou com um grande grau de abertura. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Bem, uma segunda aplicação, um exemplo, seria no caso de chillers. A gente sabe que se estiver trabalhando no chillers com água, a água ela congela a zero graus. Então, essa é uma condição, é um problema que eu quero evitar. Então, se eu tiver, por exemplo, uma temperatura de evaporação que vai ser de zero para cima, nunca de zero para baixo, teoricamente eu consigo evitar esse problema. Então, aqui eu vou fazer uma proteção contra congelamento da água no lado do refrigerante. Sabemos que eu também posso trabalhar essa proteção contra congelamento no lado da água, tá? Mas no lado do ciclo frigorífico, essa seria uma outra aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco uma válvula dessa daqui, KVP. Quando ocorre o problema que eu quero evitar? Ah, ele ocorre zero, ou próximo a zero, ok? Então, vamos falar que eu quero deixar uma segurança. Ah, eu não quero que ocorra a evaporação abaixo de meio grau positivo. Então, eu vou regular a minha válvula para uma pressão equivalente a meio grau positivo, de acordo com o refrigerante utilizado. E esse valor é o que eu vou precisar regular a minha KVP. Ou seja, temperatura ficou menos 1, a válvula está totalmente fechada. Zero, totalmente fechada. 0,7, ela está aberta pouquinha coisa. Está 2 graus positivo, ela já está bem mais aberta, permitindo um fluxo mástico maior. Uma terceira aplicação também que é utilizada em algum grau seria quando eu tenho câmaras, normalmente, de produtos que são sujeitos à desidratação e com isso perder peso, ou seja, produtos normalmente que estão in natura, não embalados. Então, câmara de hortifruti, câmara de flores, câmara de carnes in natura. Então, normalmente, se nessas câmaras eu quero manter uma umidade relativa do ar interno da câmara mais alto, a gente utiliza um evaporador com diferencial de temperatura menor. E eu também consigo garantir isso mantendo a minha pressão de evaporação mais alta. Ou seja, eu forço tanto pelo lado do evaporador quanto pelo lado do refrigerante uma evaporação um pouco mais alta e, com isso, evitando a desidratação dos produtos. Um último comentário importante, essa válvula vai abrir ou fechar em função da pressão que ocorre na entrada dela. A pressão de saída não tem nenhuma influência, não tem nenhuma importância. Ou seja, nesse exemplo, se meu compressor estiver trabalhando a menos 15, menos 10, 5, 8, não interfere no funcionamento da válvula. A única pressão que vai fazer ela abrir ou fechar é a pressão que está no evaporador, na entrada da válvula. Nós vamos agora passar para as outras válvulas, outras famílias, mas o princípio de funcionamento, basicamente, é um copy paste, ele se repete. A válvula abre ou fecha em função da pressão que está na entrada ou na saída da válvula. Ok? E o lado que é utilizado para controlar a abertura e fechamento da válvula, o lado oposto não vai interferir em momento algum de nenhuma forma. Isso resume muito bem toda a família das válvulas KV. Segunda válvula, KVL. Ela é uma válvula de controle de pressão de sucção. Então, aqui se a gente verificar novamente um resumo. Ela também é instalada, ela é instalada entre o compressor e o evaporador, ou evaporadores, tá? A diferença agora é que não importa mais a pressão do evaporador. Ela pode ser qualquer uma. O que essa válvula vai estar olhando é a pressão que está chegando no compressor, ou seja, a pressão depois, na saída da válvula, tá? Então, basicamente, se a pressão na saída da válvula estiver acima da pressão ajustada nela, ela vai fechar. E, à medida que essa pressão, ela reduz, a válvula começa a abrir. A pressão na entrada da válvula ou no evaporador não vai interferir em nada o funcionamento dessa válvula. Muito bem. Quanto que eu utilizo essa válvula? Ela é utilizada principalmente quando eu quero proteger o meu compressor de trabalhar fora do envelope, tá? Então, agora vamos fazer um parênteses para falar um pouquinho do envelope do compressor, ou seja, o mapa de funcionamento de um compressor. Os envelopes e compressores, eles têm formas e valores distintos. Cada um, dependendo do refrigerante, marca, modelo, vai ter um formato diferente. E, basicamente, cada linha, sejam as verticais, as horizontais, ou essas linhas inclinadas, cada linha dessas representa um limite. Se eu ultrapassar esse limite, né, para o lado externo, isso indica que eu vou ter algum problema, que pode ser uma quebra do compressor, uma queima do compressor, um travamento, um desarme, né? Então, pode ocorrer múltiplos problemas. Cada linha tem um significado específico. A proteção de envelope que eu menciono para o uso dessa válvula, eu estou me referindo especificamente a essa linha vertical direita, tá? Normalmente, esse limite, ele me indica qual que é a minha pressão de evaporação ou de sucção máxima permitida por um compressor específico, tá? E o que normalmente ocorre se eu trabalhar fora, se eu exceder esse limite? Por exemplo, se eu, se naquele momento, né, a minha pressão, tá? Aqui, onde está esse pontinho verde, à direita do meu limite de pressão de evaporação. Aqui deve estar pequeno a visualização, mas esse limite é de menos 20, tá? Esse é um compressor que trabalha de menos 20 para baixo. É um compressor pré-congelados. E vamos dizer que eu esteja a menos 10 ou menos 15. O problema que normalmente ocorre é que esse, o motor elétrico do compressor, ele vai absorver uma corrente acima do que ele suporta. Então, com isso, um protetor, um teletérmico, um protetor de corrente do compressor, ele vai acabar desarmando, tá? Então, com o compressor desarmado, eu não tenho refrigeração. Então, esse é o problema principal que eu quero evitar. Na prática, quando ocorre esse problema? Normalmente, câmaras de congelados. Então, por exemplo, você fez uma câmara de congelados grandona, não sei, 20 metros por 20 ou maior, ela tem ali um piso de concreto isolado, né? Que tem muitas toneladas de massa de concreto que está a temperatura ambiente. E aí, quando você vai fazer o startup a partir dessa câmara, você tem um volante térmico muito grande lá. Você tem uma carga térmica excessiva, porque ela está a 30 graus ambiente, né? E você quer puxar, trabalhar aquilo ali, tudo a menos 20. Então, é isso que vai acontecer. O compressor, ele vai partir, vai funcionar ali alguns segundos ou um minuto, e na sequência ele vai desarmar. E aí, você vai ter que esperar o compressor esfriar, para fazer uma nova partida, ele funciona novamente mais alguns segundos, e desarma, ou seja, um startup que devia ser uma atividade aí que não levasse muito tempo, vai te tomar muitos dias, ou até, em caso, semanas, tá? Então, para evitar esse problema, você coloca essa válvula. Então, o que acontece? Se eu ajustar essa válvula, por exemplo, para essa pressão equivalente a menos 20, se tiver acima, mais quente do que menos 20, como menos 10, menos 15, a válvula vai fechar. Daí, o compressor está funcionando, vai abaixar a pressão, né? Como a válvula está fechada, o evaporador está gerando carga térmica, e com isso, a pressão de evaporação vai subir. Vai passar um pouco do ajuste, daí ela abre. Ou seja, essa válvula, num startup desse tipo, ela vai abrindo e mandando o refrigerante em doses homeopáticas, tá? Para que o compressor possa trabalhar dentro do que ele foi projetado, evitando com isso o desarme do compressor, e com isso ele vai funcionar gradativamente, cada tempo mais, até que toda a câmera esteja na temperatura, e aí sim você tem um regime contínuo. até aqui tudo bem, pessoal? Se puderem sinalizar. Um outro caso é quando, por exemplo, você tem uma câmera, ela está em funcionamento, só que, por exemplo, ela trabalha sempre com carga térmica excessiva. Então, por exemplo, eu tenho uma câmera que é para fazer congelamento de pão de queijo ou de refeições. Então, a refeição sai lá do forno a 70, 80 graus, e ela tem que ser congelada rapidamente. O que acontece? Quando eu entrar com um carrinho, com esses alimentos, tudo de uma vez dentro dessa minha câmara ou túnel, a pressão vai lá para cima, ela vai ficar muito alta, e isso causaria o desarme do compressor. Então, tendo essa válvula, a válvula vai fechar, e ela vai abrindo aos poucos. Ela vai aliviando aquela pressão alta aos poucos, de forma que o compressor fique continuamente funcionando, e aí gradativamente a tua temperatura cai sem a parada inesperada. Essa válvula também é muito utilizada em transporte, caminhão frigorificado, porque você tem o caminhão lá parado, embaixo do sol, daí ele vai e recebe produto, carga térmica, você tem que esfriar ele antes, então você tem muita carga térmica no começo, então o compressor também, para não desarmar, é feito dessa forma. A terceira válvula que nós temos é a KVR, a função dela aqui agora já é fazer um controle da pressão de condensação. Então, novamente, aqui nós temos o esquemático frigorífico, a válvula ela é instalada entre o meu condensador e o meu tanque de líquido. Ela sempre vai pedir uma outra válvula adicional, chamada NRD, que ela é uma válvula, é tipo uma check valve, mas por diferencial de pressão. Então, essa é a forma de instalação. Muito bem. Quando eu utilizo essa válvula, ou em que situações, ou que problemas eu quero evitar? Eu vou fazer aqui um parênteses, para fazer sentido. Para o meu sistema frigorífico, equipamento de refrigeração ou ar-condicionado funcionar, eu preciso ter um lado de alta pressão, um lado de baixa pressão, que é onde fica o meu evaporador, o meu compressor, e o que vai diferenciar o lado de alta e baixa pressão, quem vai fazer essa queda de pressão, é a minha válvula de expansão, ou um tubo capilar, em instalações de menor capacidade, mas normalmente é uma válvula de expansão. Então, para que a válvula de expansão funcione e gere condições de remover carga térmica no evaporador, é fundamental que eu tenha uma diferença de pressão mínima na válvula de expansão. Se eu não tiver esse diferencial de pressão, ela vai funcionar, mas ela não vai gerar a capacidade necessária. Então, ter uma diferença de pressão é uma condição fundamental para que a válvula de expansão funcione e, como consequência, tenha condições de remover carga térmica lá no evaporador. para exemplificar, se a gente pegar uma mangueira, conectar em uma torneira e abrir a torneira, quando eu ponho o polegar na ponta da mangueira, fechando ela parcialmente, a gente vai sair um spray de água. Isso, basicamente, é o que acontece em uma válvula de expansão. Então, você imagina que eu estou ali, com o dedo na ponta da mangueira, está saindo aquele jato de água com alta pressão, aquele spray, e aí eu vou na torneira e eu vou fechando ela. O que antes era um spray, começa a se transformar num jato que vai reduzindo até que saia só um fio de água. A mesma coisa ocorre numa válvula de expansão. Então, eu preciso ter uma diferença de pressão significativa para que ela funcione adequadamente, tá bom? Então, muito bem, quem é que vai me gerar, permitir essa pressão alta? É o meu compressor que vai estar mandando essa pressão alta, né? E depois, o vapor superaquecido, o gás refrigerante, ele vai se condensar dentro do condensador. Então, muito bem, o que ocorre, por exemplo, se eu tiver um dia de inverno muito frio, uma temperatura ambiente muito baixa, a pressão que eu vou ter aqui no meu lado de alta, no meu condensador, ela vai reduzir bastante, tá? Porque, por exemplo, ao invés de eu estar enviando um ar a 30, 35 graus, que é o que tem no verão, esse ar agora vai estar entrando a 10, a 5, a 15 graus. Então, como consequência, a minha pressão de condensação, né? Que é a pressão que vai estar na entrada da válvula de estação, ela vai reduzir bastante. Então, se essa pressão, ela for muito baixa, acontece aquele problema que é difícil de explicar. Poxa, eu tô no inverno com menos carga térmica, tudo favorável, e a câmera não atinge temperatura. Esse é um sintoma típico desse tipo de problema. Você não atinge a temperatura num dia frio, porque a pressão que tá chegando na válvula de expansão, ela tá demasiadamente baixa por conta da minha temperatura ambiente baixa. Então, eu preciso garantir uma pressão de condensação mínima, tá? Então, é nessa situação que eu vou utilizar essa válvula. Então, vamos dizer, por exemplo, que para a minha válvula de expansão funcionar perfeitamente, né? Pelo selecionamento que eu fiz, eu precise ter uma temperatura de condensação de, no mínimo, 25 graus Celsius, tá? Eu vou fazer o ajuste dessa válvula para essa pressão, 25, ou uma pressão equivalente a uma temperatura um pouco superior, 28, 30. Mas é esse o valor que eu tenho que buscar para realizar o ajuste de pressão. Então, como é o funcionamento dela? Ela não quer controlar a pressão de condensação? Então, ela vai olhar quem? O condensador. Ou seja, a pressão que vai fazer abrir ou fechar a minha válvula é a pressão que tá antes dela, na entrada da válvula. A pressão do condensador. A pressão dela, na saída, pouco importa, tá? Então, ela vai ver, ah, ajustei para 25, a pressão tá acima de 25? Tá. Ela abre, ela dá passagem. Ah, a pressão tá abaixo de 25? Ela fecha totalmente. Interrompe o fluxo. E daí, o que acontece? O compressor tá bombeando, tá mandando o refrigerante, só que você não tem vazão por aqui, ela tá fechada. A pressão começa a subir gradativamente, tá? Ela vai subir, e quando tiver uma diferença de pressão de, no mínimo, 1,4 bar, tá? Ou mais ou menos 20.3 psi, a gente, essa válvula aqui, que é uma válvula de retenção, ela dá passagem, ou seja, ela vai fazer um bypass do gás quente, que tá saindo do compressor, para dentro do meu tanque de líquido. Garantindo com isso, um fluxo de refrigerante pra minha válvula de expansão, ainda que essa válvula esteja fechada. Tá? Então, basicamente, é essa aplicação principal. Então, a gente usa ela, revisando, em sistemas onde a gente tem bastante variação de carga térmica e oscilação de temperatura ambiente. Ok? Agora, nós temos a quarta válvula KVD. Como eu conversei, ela também é uma válvula que atua no lado da condensação. Ela não é muito conhecida, divulgada no Brasil, tá? Mas ela pode trabalhar em conjunto com a KVR, que é a válvula que a gente acabou de falar sobre ela, e ela substitui a válvula de retenção. Então, basicamente, o que acontece? A KVR, ela olha a pressão no condensador. Então, ela abre ou fecha em função do que está acontecendo no condensador. A KVD, ela já está olhando o meu tanque de líquido. Então, o que importa para ela abrir ou fechar é a pressão no meu tanque de líquido. Então, essas duas válvulas trabalhando juntas, a KVR vai procurar manter uma condensação sempre acima de um valor, e a KVD, ela vai procurar manter sempre uma pressão mínima no meu tanque de líquido. Então, aqui, você já passa a ter um sistema similar ao anterior, só que com um refinamento, uma precisão maior. É claro que aqui eu recomendo que somente utilize realmente quem tem bom domínio dessas válvulas, porque ao invés de fazer um ajuste de pressão, você agora tem dois ajustes diferentes. Certo? Então, por exemplo, a minha KVD, eu vou ajustar ela para uma pressão equivalente a, sei lá, 50 graus, e a minha KVR para 25. Então, você vai estar modulando o seu sistema usando esses dois parâmetros. Então, elas passam a trabalhar juntas quando necessário. Ok? Novamente, para essa válvula específica, a pressão na entrada dela, que é a pressão de alta, pouco importa. O que ela vai estar olhando é a pressão que está na saída dela, ou seja, no tanque, ela que vai comandar. fica fechada, abre totalmente, parcialmente. Ok? Onde se aplica? Exatamente os mesmos casos que a gente discutiu antes. Tá? Onde eu posso ter muita oscilação de carga térmica e, principalmente, temperaturas, ambientes baixos. Tá? É claro que aqui a gente está falando em sistemas com condensação a ar. Ok? Um detalhezinho. E, finalmente, nós temos a última válvula que eu queria abordar hoje, que é a reguladora bypass e gás quente, né? Ou válvula reguladora de capacidade. Tá? Então, aqui, se a gente verificar o esquema de instalação, ela é simplesmente um bypass entre a descarga do compressor e a sucção do compressor. Tá? E aí, vem. Bem, quando que eu utilizo ela? Então, existem algumas situações. Tá? Por exemplo, você tem um equipamento onde a tua carga térmica está muito baixa, né? E, com isso, o teu compressor faz um ciclo de liga-desliga muito repetido. Ela fica liga-desliga, 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 tá? Porque o compressor está grande para aquela condição de carga térmica num determinado momento. Isso daí, é claro, que danifica o compressor, né? A gente pode proteger isso por meio de controladores eletrônicos, né? É muito comum onde você tem o tempo mínimo do compressor ligado, né? E o intervalo mínimo desligado ou o tempo mínimo entre partidas sucessivas. Então, você consegue, de alguma maneira, controlar o compressor dessa maneira, só que aí você está esquecendo a parte do controle da temperatura, né? A tua câmera pode estar pedindo para o compressor funcionar, mas o controlador vai estar impedindo por conta desses tempos mínimos on-off. Se esse for um problema, você pode resolver ele adicionando essa válvula, tá? Por quê? Quando você não tiver carga térmica suficiente, ela começa a fazer um bypass, ou seja, ela gera uma carga térmica falsa, né? E com isso, o compressor segue funcionando, tá? Basicamente, essa seria uma aplicação. Um outro caso, também, são sistemas onde você quer ter um controle mais preciso de temperatura. Então, você pode, junto com o controlador da câmera de temperatura, você pode também trabalhar com essa válvula. É uma aplicação que eu esqueci de colocar aqui o texto escrito, mas também é muito usual, são sistemas onde você precisa manter o compressor funcionando 100% do tempo, independente de quanto seja a sua carga térmica. baixa, alta, o compressor tem que estar sempre ligado. Um exemplo típico seriam secadores de ar, tá? Eu pus aqui uma ilustração, o secador de ar, ainda que a carga térmica seja baixa, ele precisa ficar em funcionamento quando esse ar ele é consumido por um processo, uma indústria, tá? Então, o compressor ele fica o tempo todo funcionando. Então, o que eu faço se não tem carga térmica? Você faz esse bypass, tá? Então, ele fica ali rodando, rodando, rodando. Basicamente, essa seria a aplicação. A Danfos tem outras válvulas que também fazem controle de capacidade, como a CPCE, mais LG, válvulas industriais, tá? Mas não é o objetivo hoje. O objetivo é realmente por foco nessa família de válvulas CPCs, né? Que tem um design praticamente muito parecido, idêntico, muito similar. Como que essa válvula funciona? Eu vou ter um ajuste, tá? Então, ela vai olhar quem? A pressão na saída, tá? Ou seja, é a pressão de sucção que o compressor está recebendo. Então, em função dessa pressão, ela vai abrir ou vai fechar, tá certo? Se a pressão depois dela estiver acima do ajuste, ela fecha, ou seja, não é necessário o bypass. Opa, a pressão do compressor está caindo. Quando que normalmente a pressão do compressor cai? Quando a minha carga térmica diminui, né? Então, o compressor ele vai, ele está tentando puxar um refrigerante que não está vindo do sistema, né? Então, a pressão como consequência reduz. Então, a válvula sente e ela começa da passagem em maior ou menor grau, dependendo do qual longe a gente está do valor ajustado. Ok? Bem, basicamente é isso aqui, tá? Um resumão das válvulas. É um detalhe de funcionamento, né? para quem pegar literatura técnica e da Danfoss dessas válvulas. A gente vai ver que dependendo da válvula, ela vai trabalhar seguindo uma dessas duas curvas. Então, se a gente pegar KVP e KVR, que são as que dependem da pressão da entrada, ela vai funcionar basicamente seguindo esse gráfico. se forem as outras três válvulas, que dependem da pressão da saída, já é um gráfico invertido, mais ou menos, tá? O que que vocês precisam, ou seria importante vocês saberem? Que cada válvula, ela tem um negócio chamado P-band, né? Ou banda proporcional. Isso bem especificado, de quantos bares é esse P-band de cada válvula, né? Mas o que que é? É a diferença de pressão da posição em que ela tá ajustada, né? O ajuste é esse set point aqui indicado, né? Onde ela fica totalmente fechada, basicamente, pra ela totalmente aberta. Ok? Nesse caso, é o mesmo conceito, só que ele vem na contramão. E a gente tem um valor chamado offset, que é o quê? Tudo bem, vamos falar que a minha válvula do totalmente fechado aberto, eu tenho aqui 5 bar, tá? Mas se eu vou querer utilizar realmente, ou seja, quando o meu compressor tiver plena carga, eu quero que a válvula esteja utilizando 100% da abertura ou não? Não, por quê? Porque eu tenho uma perda de carga, quanto mais eu tiver abertura da válvula, mais perda de carga eu vou gerar no meu sistema, e isso pode ser muito ruim, né? Então é um problema que eu tenho que fazer um bom balanço, né? Então vamos falar, não, eu não quero usar 5 bar, eu quero que utilize no máximo 2 bar e meio, então o meu offset vai ser 2 bar e meio, ok? Tá indicado aqui, tá indicado aqui, tá? É isso. Vamos lá, pegar um exemplo agora prático, tá? Uma situação que aconteceu comigo muitos anos atrás. A gente tinha um cliente, né? Que tinha um compressor BOC de baixa temperatura, HA, ele tinha uma câmara que era pra fazer o congelamento de produtos, um tipo de alimento que saía do forno muito quente e entrava dentro da câmara. Então, o compressor pode trabalhar de menos 20 pra baixo. O que acontecia? Quando ele fazia o carregamento de produto na câmara, o compressor funcionava um minuto e desarmava, né? O cliente achava que o problema era o compressor que estava com defeito. Nós verificamos que não. Por quê? Quando ele fazia o carregamento, ao invés do compressor estar trabalhando nesse ponto, ele vinha aqui, pra direita, onde a gente tem esse ponto de alerta. Então, o compressor desarmava, né? A solução dada pro cliente era realmente que ele precisava instalar as válvulas reguladoras de pressão de sucção KVL, né? Foram instaladas e aí o ajuste foi feito nesse limite, uma pressão equivalente a menos 20. Então, o que acontece? Se o compressor tiver recebendo uma pressão acima de menos 20, a válvula fecha totalmente. Daí a carga térmica vai aumentando, a pressão aumenta e ela vai abrindo, o compressor succionando, só que a válvula está fechada, a pressão cai. A válvula começa a abrir. Então, a válvula vai mandando em doses homeopáticas esse refrigerante que está com muita carga térmica e aí, gradativamente, esse ponto que inicialmente estava aqui, ele vai vindo para a esquerda até que ele passa a operar dentro do envelope, a válvula aberta e aqui onde a válvula vai estar com o grau de abertura máximo. Não necessariamente 100% aberto, mas aqui seria o offset. Essa distância daqui até aqui é o offset que eu mostrei no gráfico anterior. Ok? Muito bem. como que a gente seleciona essa válvula? Esse é o último slide, daí a gente verifica aí se tem alguma pergunta. A gente tem uma ferramenta chamada CoolSelector 2 gratuita, disponível na internet para todos, imagino que a maioria aqui conheça. Então, ali a gente vai em válvulas de controle de pressão, nós vamos selecionar qual é a linha que a gente vai aplicar essa válvula, então aqui eu selecionei por exemplo a linha de sucção, porque eu quero selecionar uma KVL, escolho qual é o refrigerante, coloco quais são as condições de trabalho e aqui ele vai me dar qual a família de válvulas que eu tenho disponível. e aí eu vou selecionar a válvula KVL e aqui ele vai me mostrar uma tabelinha com todos os modelos, as que estão em vermelho e indicam as que têm algum tipo de problema ou capacidade insuficiente e as que estão em verde são as opções que a ferramenta me recomenda que aparentemente estariam ok. Para critério de seleção, além das temperaturas e pressões de trabalho, eu posso selecionar o critério, eu quero limitar o delta T, ou seja, vamos falar que eu ajustei a válvula para menos 20, mas é para ela trabalhar, o meu ponto de projeto é menos 22, ou seja, menos 20, ela está fechada, menos 22 é para estar passando todo o meu fluxo de refrigerante, eu quero trabalhar então com delta T de no máximo 2, esse pode ser um critério, ou eu quero trabalhar com uma perda de pressão máxima de X, eu especifico, é claro que quanto menor for a perda de pressão que eu quero no meu sistema, na minha válvula, maior vai ser a válvula, tá, porque eu vou ter que passar todo o fluxo de refrigerante em um pequeno grau de abertura, então assim, válvulas pequenas ou muito abertas geram uma perda de pressão muito grande, se eu já tenho uma válvula menor, com uma abertura menor, a minha perda de pressão é menor, então ela impacta menos no rendimento, na performance do meu sistema como um todo, e a gente também pode fazer pelo offset, né, que é o conceito que eu mostrei no gráfico de dois ou três slides atrás, bem pessoal, basicamente isso é o que eu queria apresentar, a gente está aí praticamente estourado no tempo, eu pedi o auxílio do David para tentar responder dúvidas que chegaram durante a minha apresentação, não sei aí David se você respondeu todas, se sobrou alguma, Positivo, respondi algumas, né, mas o primeiro, a primeira pergunta que eu acho bastante interessante é quanto ao selecionamento, né, se a gente deve sempre levar em consideração a bitola da tubulação, o que você nos disse sobre isso, Newton? Tá, excelente pergunta para quem fez, se vocês verificarem em detalhe essas famílias de válvula no nosso catálogo, as tabelas de capacidade, vocês vão ver que basicamente a gente tem cinco tamanhos, né, que são em função da conexão, mas que o miolo basicamente, que é quem controla, são dois tipos, então as três primeiras válvulas, acho que é 12, 15, é isso, né, David, 12, 15, 22, as três primeiras, elas, claramente, a mesma capacidade, a única coisa que muda é a conexão, tá, para facilitar, você usa a conexão que te facilita, mas o dimensionamento nunca deve ser feito pelo diâmetro da conexão, o mais importante é o miolo, é a parte realmente que vai fazer o abre e fecha dela, tá, então não tem problema você ter uma linha, de repente, sei lá, de meia polegada e você colocar uma válvula com conexão de um em um oitavo, o importante é que ela atue corretamente quando necessário, tá, a conexão você só vai colocar para bater, se, por exemplo, selecionei a válvula, beleza, é esse modelo, tenho dois modelos, um desses dois modelos tem a conexão que bate com a minha linha, se tiver, beleza, se não tiver, paciência, você usa ou uma expansão ou uma redução não tem problema, tá, aproveitando um comentário, é muito comum ter situações em que você faz o selecionamento e todas as válvulas ficam pequenas, nenhuma delas te atende, tá, então o que que a gente faz, você pode colocar, por exemplo, duas ou três válvulas do mesmo tamanho em paralelo, tá, ou você também tem a opção de partir para as mesmas válvulas, só que da linha de refrigeração industrial, tá, parece uma incoerência, fala, poxa, eu tenho uma unidade condensadora comercial para uma câmera frigorífica e usar eventualmente uma válvula industrial de amônia, isso, tá, tem muitas situações em que realmente é necessária essa solução, ou colocar várias dessas válvulas em paralelo, aí vocês vão ter que analisar o custo, né, de uma válvula industrial versus, sei lá, duas ou três em paralelo, o que sai mais incômodo, o que é mais prático, tá bom? David, mais alguma? Perfeito, Newton, é, você respondeu inclusive outra pergunta, né, que qual era a recomendação para maiores capacidades, utilizar mais válvulas ou partir de repente para as válvulas industriais com o piloto de pressão? Sim, uma pergunta que é bem interessante, a KVR substituiria o nosso pressostato de controle de condensação ou inversor de frequência no ventilador, do condensador? Aí, na verdade, são soluções alternativas, tá, é, para um, é, quando a gente fala ali do envelope, cada linha tem um problema, é, para cada um desses problemas, a gente não tem uma única solução, a gente tem um conjunto de soluções possíveis, né, o foco hoje aqui foi apenas falar dessas válvulas, então, ative ao uso, mas realmente, você pode fazer um controle, você pode ter um, um ventilador, é, velocidade variável, né, onde você vai modular a rotação dele em função da pressão de condensação, né, então, aí, além de evitar o problema, você tem o benefício também de reduzir o consumo de energia do ventilador, pode ser interessante, é, você tem também em equipamentos onde você tem dois ou mais ventiladores e você não tem condições de investir em um variador, é, você também pode fazer a modulação, ou seja, on-off estágios, né, de ventiladores por preço status e alta, né, então, existem muitas formas de contornar esse problema, ok, não é a única, com certeza. Ok. Pessoal, a gente está quase encerrando, por favor, se tiverem perguntas, mandem no chat aqui, senão a gente está quase encerrando o nosso, nosso webinar. Estamos à disposição, alguns minutinhos a mais. Estou vendo a presença de muita gente conhecida, muito obrigado mesmo. Não tem mais dúvidas, senhores? Então, tá bom, muito obrigado, tenha um excelente final de dia. Gente, só uns recadinhos finais a partir do marketing. Nilton, pode falar. Eu queria falar, caso não dê o tempo de mandar alguma dúvida, ou é uma dúvida mais elaborada, por favor, sinta-se à vontade em mandar e-mail, ou ligar para o nosso call center técnico, né, a nossa equipe está aí à disposição para procurar ajudá-los sempre que possível. Obrigado aí à participação de todos, da minha parte, a Gabi ainda vai passar aí alguns recados, tá? Mas realmente agradeço aí a presença de todos. obrigada, obrigada, Nilton. Bom, pessoal, esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês, e antes de nos despedirmos, eu queria convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, também os convidamos a se inscrever em nosso canal do YouTube, Danfos Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars, gravados, cursos, treinamentos, lançamentos e outras novidades. No nosso site, colocando revistas solutions na pesquisa, vocês poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver os casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular, no QR Code ao lado, para acessarem a nossa agenda de webinars, ou caso prefira, poderão acessar digitando em seu navegador webinar.danfos.com.br. Para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, como o Nilton comentou aí, então, saque.brasil.danfos.com. Eu também aproveito a oportunidade para convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. E é isso, pessoal. Novamente, muito obrigada pela participação e esperamos nos encontrar nas próximas sessões. Até mais, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Davi. Obrigado.